Pô, vai devagar, rapaz Tudo que esse menino fala é que tá se estressando Tchau, tchau Onde você vai? Tadinho, foi fazer cocô Ah, foi fazer cocô É, gente, hoje o Vô acordou De manhã, vocês não sei se chegaram a ver os vídeos Ele acordou na quinta-feira Já tinha tomado remédio, já tinha almoçado Já tinha tomado banho, já tinha jantado Já tinha tudo, já acordou zerado da quinta-feira E aí ele não queria fazer nada Não queria almoçar Não queria tomar banho agora à tarde Foi uma briga pra ele tomar banho Jantar, agora a gente tá convencendo ele de jantar Mas tomou água, a gente fez ele tomar água E ele tava nesse processo Nesse processo de looping, assim, da memória mesmo Já vai fazer um tempo, né Que ele vinha passando por essas questões E aí ele pegava e ficava todo dia Não, não vou comer Não tem dó, respeita a minha doença, Caio Eu tô doente, respeita a minha doença, Caio Minha barriga dói E ficava E aí a gente ia deixando, né A gente ia deixando Não, tudo bem, vô Tudo bom Nossa, respeita a doença E ia levando banho-maria Até que deu um ressecamento do rim dele Ele quase perdeu o rim Teve que fazer hemodiálise Ele quase morreu, velho Quase morreu Quase que eu perdi meu avô Por hidratação Então assim Não espere chegar O último momento Não espere O idoso começou com muita gracinha Quem manda aqui é você, cara Quem manda aqui é você Essa é a verdade Põe o idoso na linha Não tô falando pra você bater no idoso Pra você maltratar Tô falando nada disso, não Tô falando assim, ó Começou a abusar muito Abusava pra caramba Agora eu tô pondo na linha, viu Tá andando na linha agora Só que o trem veio e me pegou É, o trem veio e te pegou, é O vô também O vô fica aqui assim Ah, eu tô doente Não tá doente, não Chama o pronto-socorro Ah, deixa o véio quieto Deixa o véio quieto Ele morre, cara Ele morre É Entendeu? Deixa ele quieto Ele morre, entendeu? Outro dia ele quase morreu do meu lado aqui Entendeu? Então assim Cada um cuida do seu idoso Aqui a gente cuida desse jeito E pronto, velho A gente vai ficar em cima A gente vai pegar no pé Vai brincar Vai zoar A gente vai ficar no pé deles, cara Vai ficar no pé deles Justamente porque Todos os dias aqui Brincando com o meu avô Ontem mesmo Ele ficou bravo Porque eu não vim brincar com ele Ficou bravo Ficou triste Pra ele entender como é que é as coisas